Aí escuta, por que você tá dizendo? Porque eu tô dizendo de alguém do campo, quem era Davi? Davi não era ninguém, aí em certa ocasião, sabe o que Deus faz? Marca um culto familiar, não tinha microfone, não marca um culto familiar, só pra dar unção pra Davi, ô glória, sabe aquelas buscas de crente? Entenda que o Senhor marca um culto, e sabe o que o texto vai dizer? Capítulo 16, que vem a unção sobre Davi, eu me encanto com isso, porque vem a unção e ele volta a fazer o que é normal, porque enquanto Deus não exalta, a gente continua fazendo o que é normal, a gente continua fazendo o que é natural, entenda que ele tem unção, e no capítulo 17 o texto vai dizer que é a aparição de Golias, O que você tá dizendo? Eu tô dizendo que Golias levanta pra revelar aquilo que já está em mim, entenda que João capítulo 2, o vídeo só acaba pra revelar a fé que é dentro de mim, Deus está dizendo, a crise é pra levantar ministério, a crise é pra criar ministério, a crise é pra usar fé, Deus está dizendo, o que eu te dei não pode ficar parado, é por isso que eu levanto fofoqueiro, é por isso que eu levanto caluniador, É por isso que eu levanto alguém com incredulidade, porque eu preciso usar aquilo que tá em você, Deixa eu lhe dizer uma coisa, você tá achando que vem pra um culto como esse só pra pular, não meu irmão, você vem pra revelar aquilo que já está em ti, vai apertar agora, mas você vai entender, capítulo 16 tem unção, capítulo 17 tem Golias, Certo dia um jovem me procura e diz, pastor ora por mim, eu quero unção, e eu olhei pra ele e disse, você quer unção pra que meu filho? Ele diz, ai não sei não, disse, eu não vou orar, porque Deus não dá nada pra perdido, você precisa saber o que é que você quer, você precisa saber aonde quer chegar, você precisa saber o nível de profundidade, Deus está dizendo, eu não vou dar unção pra alguém ficar parado não, Recebe um santo, e no capítulo 17, Golias aparece, pra aquilo que está nele ser revelado, e sabe o que é mais lindo? Porque eles contam com todos, menos com Davi, e quando não tem ninguém, eles vão usar a Davi, Alguém talvez diria, Davi não vai, você foi a última oportunidade, não, não, ele não foi a última oportunidade, jamais, ele só estava esperando o tempo de Deus revelar, O que pra muitos é escanteio, pra Deus é oportunidade, entenda que Davi vai, e quando ele vai, eu estou encurtando só pra você entender, Quando Davi vai pra essa guerra, o texto vai dizer que ele vai guerrear contra Golias, e existe sobre Davi uma promessa, E nós leitores esquecemos de ler a Bíblia, com compreensão, que é isso, ela é ler e compreender o texto, Nós contamos e cantamos, que Davi escolhe pra si cinco eixos de pedra, pra derrubar Golias, mas a gente não conta, No capítulo 17, verso 40, que antes de escolher as cinco pedras, o texto vai dizer, que Davi pega cajado, vírgula, E escolhe pra si cinco pedras, eu vou liberar uma palavra profética, se tu é crente pentecostal, vai entender agora, O que você está dizendo? Eu estou dizendo que a pedra é consequência, pega cajado, vírgula, escolhe pra si cinco pedras, O que você está dizendo? Deus está dizendo, agora em a Golias cai, agora em a pedra tem resultado, Mas primeiro pega cajado, primeiro pega cajado, é pra tu não esquecer de onde saiu, Quando a cadeira chegar, pega cajado, pra tu não esquecer o ministério que eu lhe dei, Quando a fama chegar, como foi contado, pega cajado, pra tu esquecer de lembrar que tu é do ministério, Quando eu te prosperar, pega cajado, quando eu te dar imprensa, pega cajado, Quando eu te colocar em cima, pega cajado, Cabe o que é que na missa está dizendo? Agora em o reinado vem, mas eu sou pastor, Agora em a cadeira vem, mas eu sou pastor, tem gente corrompendo, tem gente entregando o sistema, Mas tem gente com cajado, Deus está dizendo aqui pra mim, tô dando cajado aqui, tô dando cajado ali, Pega cajado vai, pega cajado, que é pra tu lembrar que eu te tirei do copo, Que é pra tu lembrar que eu te tirei da pobreza, que é pra tu lembrar que a pedra quem deu foi eu, Primeiro pega cajado! A faculdade é consequência, leva cajado, E se Deus realiza o sonho, leva cajado, Sabe o que eu tenho saudade? Da geração que carregava cajado, Quando eu era criança, pregava desde os doze, E a gente tinha uma fila, e um perguntava pro outro, qual o teu sonho? Vocês vão lembrar, eu era da época que a gente dizia, meu sonho é pregar no Gideão, Lembra? Qual o teu sonho? É ser pastor, Qual o teu sonho? O outro dizia, revelar, Qual o teu sonho? Ser dirigente de vigília, Na minha época o negócio era vigília, Qual o teu sonho? Onde dizia ver anjo, Qual o teu sonho? Sentir o céu, E sabe o que a gente fazia? Jejuava o dia todo pra pegar no microfone, E a gente ficava esperando, agora em é eu, E o outro dizia, agora em é eu, O que você tá dizendo? A minha geração entendia cajado, A minha geração sonhava com o ministério, Hoje eu tô em uma geração, Que se perguntar, vão dizer, meu sonho é faculdade, Meu sonho é empresarial, Deixa eu lhe dizer uma coisa, Bom, Deus dá, Deus cumpre, Mas ele tá dizendo, Quando eu fizer tudo isso, não esqueça do altar, Não esqueça o que eu tenho pra ti, Não esqueça de onde eu te tirei, A minha geração precisa pegar cajado, A unção que ele tem é de reinado, Mas ele pega cajado pra não esquecer de onde saiu, A gente não pode esquecer, Do que é primordial, Tchau! Tchau! Tchau!